Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar tudo que eu levo na minha necessaire pro carnaval. Vocês estão preparadas? Calma, calma que eu vou mostrar. Primeiro, gente, meu celular. Gente, ia ter spoilers dos meus looks. É fantasia! Tá pronta, gente! Vocês querem ver? Um blushzinho, né? Pra retocar, assim, de leve. Um óculos de sol, porque eu saio, depois tem o after. Um batomzinho do meu amigo, que me deu. Ai, gente! Olha só o que eu tenho aqui pra vocês, entendeu? Porque, ó, olha o tamanzinho e cabe. A gente faz o quê? A gente retoca a nossa perfume. A gente fica bem cheirosa a noite inteira. Chegamos cheirosas e vamos embora cheirosas. Sabrina Sato Jequiti, tamanho mini que você carrega em qualquer lugar. Fone de ouvido, por quê? Com camarim, eu fico me concentrando ouvindo samba. O que mais, o que mais que tem? Ah! Vocês acham que vai ficar sem esse brilho? Sem esse cheiro maravilhoso, ó. Sabrina Sato Folia aqui, ó. Não existe mais folia sem Sabrina Sato Folia pra Jequiti, tá? Pra gente brilhar mais. Mas assim já brilha. Eu trouxe o outro também, ó. Tem os dois na Necessaire, tá? Tem o original também, que tem o cheiro original. Carrego tudo isso, gente. Tem coisa aqui que eu não posso nem mostrar pra vocês. Gostaram da minha Necessaire? Agora eu quero saber de vocês. Comentem aí também, que eu quero ver de vocês. O que vocês carregam, tá?